A dança é uma arte milenar e aqui em São Carlos os palcos vibram com a emoção dessas bailarinas. Eu estou aqui na Escola de Balé Corpo e Arte, uma escola qualificadíssima que, aliás, vem ganhando muitos espaços através da dança. Roberto, um bailarino, coreógrafo, professor, muito qualificado também. É um prazer estar com você aqui, viu, Roberto? Obrigado, obrigada. Bom, falando em dança, nós tivemos o privilégio de ter aqui no Brasil o Balé de Cuba, né? Foi muita emoção. Exatamente. O Balé Nacional de Cuba estive no mês de maio no Brasil. Trouxe o Balé de Iseu, que foi bailado em Belo Horizonte, São Paulo, Rio e Porto Alegre. E você também é de Cuba, está no Brasil há 13 anos. Exatamente. Eu fazia parte da companhia do Balé de Cuba e vim para o Brasil há 13 anos. Comenta um pouquinho com a gente, vocês estão participando do Festival de Ribeirão, é isso? Exatamente. A gente, neste momento, está participando da dança Ribeirão. A gente ontem tive a clasificação em Neoclásico, grupo, terceiro lugar e segundo lugar em solo Neoclásico Libre. Então, a gente está apresentando diversos trechos de Balé de Repertorio, de Paquita, La Valladera, O Quebranose, o Jardim Animado de Balé Corsário, como vocês estão vendo aqui agora. Também tendremos o sapateado, o jazz, que formam parte do currículo da nossa escola, da grada da nossa escola. Perseverança, palavra-chave? Três vezes, perseverança, perseverança e perseverança. E muitas horas de ensaio? E disciplina. Muita disciplina. Porque o balé é de muita disciplina. Agora, depois que a bailarina já adquiriu a técnica suficiente, ela consegue transmitir aquela emoção que a dança traz, não é? Sim. Porque é o verdadeiro artista. O verdadeiro artista é o que interpreta e, ao mesmo tempo, dança. Não pode ficar uma coisa mais para trás que a outra. Têm que ser as duas coisas unidas. Um e dois. E eu vou bater um papo muito descontraído aqui com a Jéssica Acef, que é bailarina aqui do grupo de Balé Corpo e Arte, que está empenhada e acabou de ganhar uma premiação importante em Ribeirão Preto. Tudo bem, Jéssica? Tudo. Como é que foi para você ganhar essa premiação em Ribeirão Preto? Ah, para mim foi muito bom, porque há vários anos eu vou no Dança Ribeirão e eu era de outra academia e eu mudei para cá. E o ano passado foi a primeira vez que eu peguei uma premiação lá, que eu peguei terceiro lugar. Aí esse ano eu fiquei muito feliz que eu peguei segundo. Música